Depois da cerimônia, o enviado especial da TV Brasil à Europa, Marcos Uchoa, teve uma conversa descontraída com os presidentes do Brasil e de Portugal, ao lado do homenageado da noite, o cantor Chico Buarque, que estava acompanhado da esposa, além do primeiro-ministro Antônio Costa. Vamos ver. Aqui com essas figuras ilustres, uma pergunta se impõe, porque todos nós somos, mais do que tudo, fãs do Chico Buarque. Então, eu acho que uma lembrança na cabeça a todos nós... Tantos anos, né? Tantas décadas ouvindo ele. Vamos começar pelo primeiro-ministro Antônio Costa? Uma lembrança de um verso, uma lembrança de um momento, de uma música. Pô, apesar de você, né? Não, tanta, tanta. Construção, a banda. Tudo, o espetáculo no Porto, nos anos 70, eu estava lá. Foi fabuloso. Uma lembrança toquente. Sim, inesquecível. Você tem muitas verdades. Posso trazer uma recente. Que tal um samba, Chico? Que tal um samba? Que tal um samba. Presidente, você tem uma ligação com ele e ele com você. Mas a minha lembrança do Chico é mais política. Em 1980, eu estava fundando o PT e eu fui ao Rio de Janeiro com dois companheiros que já morreram, o Zé Ibrahim e o Jacobitá, tentar falar para o Chico e para outros companheiros sobre o PT e eu acho que a partir daquele momento, acho que ele ficou simpático ao PT, apesar de nunca ter se filiado ao PT, mas sempre defendeu o PT em todas as eleições.